Olá gente, tudo bem? Estamos de volta com o seu TVC Agora e assim como fizemos na semana passada, hoje também voltamos com entrevista com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Por sorteio, foi definido então que o segundo a ser entrevistado é o candidato Tiago Martinho, ele concorre pela chapa Mais União e Renovação com o vice Marcos Acamini. O Grupo RCN de Comunicação entende que é importante abrir espaço para que os candidatos à presidência desta entidade tão representativa possam expor suas propostas e, obviamente, também trazer aqui as suas observações. Bom, ao meu lado então aqui, Tiago Martinho, primeiramente candidato, bom dia e bem-vindo ao TVC Agora. Bom dia, Rude, bom dia a todos que nos assistem através da TVC, através do Grupo RCN de Comunicação. Muito obrigado pela oportunidade, por esse espaço que o Grupo RCN está dando, para que a sociedade também acompanhe as eleições da nossa instituição, que é tão importante. Bom, vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Por que o senhor, então, quer ser presidente da OAB em Mato Grosso do Sul pela subseção aqui de Três Lagoas? Rude, a OAB é uma obra eternamente incompleta. Eu tive a oportunidade de participar de gestões anteriores, junto às comissões, que geralmente é a porta de entrada da nossa instituição, como advogado jovem, recém-ingresso nos quadros da ordem, passa a participar ativamente da instituição, a conhecer o conselho, a conhecer a diretoria. E eu pude acompanhar transformações, participar de transformações que favoreceram a nossa classe. A advocacia, ela não trabalha dentro da OAB, ela trabalha nos fóruns, ela trabalha nos órgãos públicos. E quando o advogado está desempenhando a sua função, ele é ali a própria ordem dos advogados do Brasil incorporada. Esse trabalho que eu pude participar nas gestões anteriores, me encorajaram a me candidatar a vice-presidente na eleição anterior. E nessa eleição agora, o apoio do nosso grupo foi fundamental para que pudesse lançar a minha candidatura na companhia das pessoas que hoje acompanham a nossa chapa e a chapa 10. Bom, e hoje, como vice-presidente, o senhor acaba tendo o apoio do atual presidente da OAB, o Gustavo Gotthard, e vem agora como candidato da chapa Mais União e Renovação. Bom, pretende manter da atual... o que você pretende manter da atual presidência? E o que pretende mudar caso venha vencer a eleição? Certo. Fico muito feliz e muito honrado em contar com o apoio do nosso atual presidente, o doutor Gustavo Gotthard, um grande parceiro nessa caminhada, nessa gestão, e também o apoio de, aí contando comigo, né, quatro dos cinco membros da diretoria, a doutora Jaqueline Torres, a doutora Vanessa Ranunce, eu próprio, né, e o doutor Gustavo Gotthard. Portanto, optamos, aí, por caminhar juntos mais uma vez e lançar a nossa candidatura pela chapa 10 para concorrer a essas eleições. De tudo que nós construímos nesse período, apesar de tudo que aconteceu no mundo, a pandemia que assolou a humanidade, tantas perdas de vidas humanas, tanta, uma mudança brusca nos nossos relacionamentos sociais, e mesmo assim, a OAB não parou. A OAB buscou atender os advogados de todas as formas, buscou ampliar a nossa participação, construindo salas de atendimentos, honrando ali com o artigo 7º do nosso estatuto, de que o Poder Público, o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem disponibilizar espaços para que sejam destinados a salas para os advogados, sob a administração da OAB. E eu acho que, nessa gestão, nós buscamos fazer isso e eu pretendo dar continuidade a esse trabalho. Uma obra que nos orgulha muito foi a construção do primeiro escritório compartilhado aqui de Três Lagoas, que atende à advocacia, principalmente à jovem advocacia, que, nesse período de pandemia, sofreu mais do que todos. Aqueles que já tinham uma estrutura, conseguiram, por mais que todos passamos por dificuldades, mas conseguiram manter, de certa forma, o funcionamento do seu escritório. Agora, aqueles que ingressaram na advocacia, nesse período, foram os que mais sofreram, porque privados do contato social, de poder se apresentar, de poder ter relações sociais, que é o que faz com que o advogado possa entregar o seu cartão, mostrar o seu conhecimento para o pretenso cliente. Então, o escritório compartilhado veio ajudar a advocacia e está ali disponível gratuitamente para que todos os advogados possam fazer uso, atender os seus clientes, peticionar, realizar audiências virtuais. Então, assim, nesse aspecto da construção, da busca da melhora da nossa infraestrutura institucional, eu tenho plena convicção em dar continuidade, junto ao nosso grupo, ao que foi feito nessa gestão com o doutor Gustavo. Mas, como eu disse no início, a UAB é uma obra eternamente incompleta. Muitas coisas, até pela própria pandemia, não foi possível que nós realizássemos. E eu acho que vai, com esse retorno aos contatos sociais, ao nosso convívio em sociedade, vai ser necessário um estreitamento das relações entre os advogados, relações que foram ali afastadas por conta da pandemia. Os nossos encontros, as nossas celebrações devem acontecer. E a busca pelo conhecimento também não pode parar. Através de parcerias com as universidades, com outras entidades, podemos realizar congressos e eventos agora com o público, o que é muito mais caloroso, muito mais efetivo do que a realização online, virtual. Então, são projetos que nos orgulhamos muito, que foram efetivados, e outros que agora, felizmente, vamos poder realizar, se assim a advocacia entender que pode confiar novamente no nosso grupo para gerir a nossa instituição. Bom, o senhor também defende as prerrogativas do advogado, a valorização do profissional, de honorários e tudo mais. Na sua opinião, é preciso, por exemplo, cobrar mais pelo trabalho? As prerrogativas profissionais dos advogados, elas são uma defesa incansável da nossa instituição. Nenhuma demanda, até hoje, que chegou até a UAB de Três Lagoas, deixou de ser procurada a solução para sanar uma eventual violação de prerrogativa. Eu fico muito feliz em ter participado de eventos nos quais a participação da instituição fez com que fosse garantida a prerrogativa profissional do advogado. Triste pelo ocorrido, mas feliz em poder colaborar para solucionar esse problema, essa violação. Tem dois casos que foram emblemáticos nessa defesa de prerrogativas. uma violação de escritório de advocacia sem que fosse acompanhada por um representante da ordem, que não pode acontecer em ocasião nenhuma. A ordem atuou imediatamente, atuou na defesa do advogado. E uma agressão sofrida por um advogado ainda numa gestão anterior, em que eu pude participar na gestão anterior, e por isso eu digo a importância em participar da nossa instituição, que naquela época eu atuava em uma comissão. E nós imediatamente passamos a atuar em loco. E depois ainda promovemos a defesa desse advogado judicialmente, em primeiro grau e em segundo grau, realizando recurso de apelação, realizando sustentação oral na sessão de julgamento, apresentando memorial, conversando com os desembargadores e mostrando que aquela violação havia ocorrido até finalmente conseguir que fosse revertida aquela injustiça contra o colega. Então, assim, as violações nunca vão cessar. Sempre, nós convivemos em sociedade, em algum momento vai ocorrer uma violação de prerrogativa de algum profissional. O que é importante é que a ordem dos advogados esteja atenta para que naquele momento haja imediatamente. E nós somos intransigentes com relação a isso. Nossa gestão é intransigente com relação às prerrogativas profissionais. E a continuação da pergunta era com relação à valorização da advocacia, que não passa apenas pelo lado econômico. Obviamente, o advogado deve ser bem remunerado para que possa prestar um serviço de qualidade, de excelência para o seu cliente. E a OAB estabelece parâmetros mínimos de cobrança de honorários, mas cada advogado também tem, no seu dia a dia, cria mecanismos para poder valorar os seus honorários, o quanto de tempo ele vai gastar para realizar aquele determinado trabalho, a equipe que ele vai colocar para trabalhar com ele, o deslocamento que ele vai ter, tudo isso são questões que importam para que seja valorada os honorários advocatícios. E também tem a fixação dos honorários sucumbenciais pelo Poder Judiciário, que devem atender ao Código de Processo Civil, devem atender aos parâmetros ali estabelecidos, para que não haja, não sejam indignos, não haja um desmerecimento ali com o profissional. Mas a valorização vai além da questão econômica. Quando um advogado chega em um determinado órgão público e ali existe uma sala, dá o OAB para que ele possa ocupar, para que ele possa utilizar, isso é dignidade profissional. Isso é um atendimento, é uma valorização do profissional. Quando esse profissional busca a instituição, por conta de morosidade processual, existe o canal, o SOS Morosidade na seccional e ele é atendido e a instituição intervém para que seja corrigido esse problema, isso é valorizar a advocacia também. Então, esse aspecto da valorização, ele passa tanto pela forma que o advogado se vê, pela forma que a sociedade vê esse profissional e também, obviamente, pela dignidade na fixação dos honorários advocatícios. Agora, quais são as outras propostas de campanha que o senhor tem? Bom, o nosso grupo formulou as propostas através da visitação à advocacia. Passando de escritório a escritório, conversando com os colegas, nós identificamos propostas execuíveis, também não adianta fazer promessas inexequíveis, identificamos propostas que podem ser realizadas e, como eu disse, sempre há o que ser feito. E identificamos a necessidade da realização de um workshop de tempos em tempos, ali, de dois em dois meses ou de mês em mês, para que a jovem advocacia tenha uma interação com profissionais mais experientes e tenha essa troca de experiências ali para que possam também tanto colaborar para os mais experientes, quanto receber informações, melhorar o seu dia a dia. Todos, quando iniciam na profissão, têm um certo... um certo receio, porque é uma novidade, né? Sim. E esses workshops são de grande relevância, tenho certeza que a realização deles vai ser muito produtiva. E também, como eu disse anteriormente, a realização da aproximação com as universidades, coisas que nós já fizemos nessa gestão, mas agora poderemos fazer, finalmente, com o público, congressos, seminários, eventos, palestras, voltadas à advocacia e aos estudantes de direito. Bom, e o que a sociedade em geral pode esperar da atuação da OAB Três Lagoas, caso, então, o senhor venha ser eleito? A OAB tem um papel extremamente relevante na sociedade. A OAB participa de conselhos municipais, tem cadeiras em conselhos municipais, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Política Antidrogas. Então, a nossa instituição, ela está sensível aos problemas sociais e participa ativamente com nomeação de membros para esses conselhos. Mas, além disso, temos a intenção de, através do programa OAB Vai à Escola, levar para os estudantes do ensino básico, do ensino médio, o conhecimento sobre violência doméstica, o conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, situações que eu acho que a OAB pode colaborar muito, inclusive para a formação das pessoas e para que possam, eventualmente, denunciar algo que venham a sofrer ou saibam que alguém sofra. Bom, e na sua opinião, qual é a real função social da OAB? Como o senhor pretende atuar em relação a isso? A principal função da ordem é a defesa do Estado Democrático de Direito. E essa defesa do Estado Democrático de Direito, ela passa pela defesa das liberdades. Historicamente, a OAB sempre foi defensora das liberdades, das liberdades individuais. e garantir à sociedade que possa se expressar, que possa se manifestar, obviamente, de expressar as suas opiniões, é um papel extremamente relevante da nossa ordem, a pluralidade. E, além disso, como eu dizia a respeito da proposta com relação às escolas, às escolas de ensino médio fundamental, é uma colaboração enorme. São pessoas que podem dedicar um pouco do seu tempo ali na advocacia para colaborar para a formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Eu acho que todos temos possibilidade de colaborar, temos pessoas dedicadas dentro da ordem para poder colaborar com a nossa sociedade. e tenho certeza que cumpriremos cada um um pouquinho do seu papel, doando um pouquinho do seu tempo para cumprir o seu papel nessa construção de um mundo melhor que todos queremos. Bom, candidato, o nosso tempo está acabando, a gente estipulou um tempo aproximado dos dois candidatos. Suas considerações finais, então, para a gente poder encerrar? Primeiramente, agradecer novamente a oportunidade. O tempo é curto. Nós gostaríamos de falar um pouco mais, mas eu gostaria de agradecer ao nosso presidente da seccional, Mansur Elias Carmochi, ao secretário-geral adjunto da UAB Nacional, Ari Raghiante, ao Bito Pereira, conselheiro federal brilhante, nosso candidato à seccional, por terem colaborado tanto, olhado para o interior e nos ajudado a realizar o que realizamos nessa gestão. Sem a ajuda da caixa de assistência da seccional do Conselho Federal, muitas coisas não seriam efetivadas. Então, eu agradeço muito. Gratidão é dívida que não prescreve. E se nós, se foi possível realizar essas coisas na nossa gestão, obviamente, pelo nosso grupo e dedicação aqui na subsessão dos conselheiros, dos membros de comissão, de todos que participam ali da UAB, mas muito também pela seccional, o Conselho Federal, através do Ari e do Bito, e a caixa de assistência, através do Zé Armando. Então, peço aos colegas advogados, para nos dar esse voto de confiança, para continuar com esse trabalho que temos feito junto à subsessão, votando na chapa 10, aqui na subsessão, e 22, na seccional. Perfeito. Candidato, muito obrigado pela presença aqui, pela vinda, pela visita. Enfim, conversamos hoje com o Tiago Martinho, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Três Lagoas, concorre pela chapa Mais União e Renovação, com o vice, Marcos Acamini. O Grupo RCN de Comunicação entende que é importante abrir esse espaço para que os candidatos, então, à presidência dessa entidade tão representativa, possam expor suas propostas. E no dia 12 de novembro, também, às 11h30 da manhã, será realizado o debate entre os candidatos Rodrigo Sirarrata e o entrevistado de hoje, Tiago Martinho. O debate será transmitido pelo programa TBC Agora, ao vivo, e também pela Rádio Cultura FM, frequência aí de 106,3. Também pelas redes sociais, oficiais da rádio e demais canais que compõem o Grupo RCN de Comunicação. As eleições da OEB-MS serão realizadas no dia 19 de novembro e contarão com a cobertura jornalística aqui do Grupo RCN de Comunicação. A gente vai para o intervalo e volta já já.